Fala, meu parceiro rubro-negro, minha parceira rubro-negra, vamos às notícias do Flamengo, vamos estar batendo um papo aí na ação rubro-negra sobre o Wallace, vamos falar sobre o Oscar, sobre o Endel, tem Flamengo e Coxa, Coxa e Flamengo, vamos fazer o vídeo pré-jogo também e várias outras notícias do Megane, então acompanha o vídeo inteiro, o vídeo completasso, aço, 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 pra você ficar por dentro de tudo, belezinha, tranquilão? Então vem comigo rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo, se inscreveu no canal, meu querido, de verdade? Então vamos prosseguir aqui, o negócio é o seguinte, o Flamengo superou o Corinthians e assume a liderança na média de público em 2022, rubro-negro envolvendo nos quatro maiores públicos do ano, registra mais de 36 mil pagantes por jogo e é o novo líder nesse quesito no Campeonato Brasileiro, realmente a massa, a torcida do Flamengo é um negócio absurdo, todos os anos aí batendo recorde de público no Campeonato Brasileiro, tá rapaziada? Cara, eu queria fazer uma pergunta pra vocês aí, Gris, o que é a história do Pedro no Flamengo, né cara? O GE.globo fez uma entrevista com o Pedro, né, o Globo Esporte, inclusive deve estar até passando daqui a pouquinho aí lá no Globo Esporte, tô gravando esse vídeo às 11h30 da manhã, é... E o que é o Pedro, né? Não, tem que vender o Pedro, o Palmeiras vai lá, oferece 20 milhões de euros pela contratação do jogador à vista, mais não sei quantos porcento do Gabriel Menino, mais um outro jogador, não sei o quê. E aí, cara, vai embora o português, vai embora o Paulo Souza, o Dorival machuca o BH, infelizmente, e o Dorival começa a usar Pedro e Gabigol e se torna um verdadeiro sucesso. E aí, o Pedro, em entrevista ao Globo Esporte.com, falou sobre o seu momento no Flamengo com o Paulo Souza. E ele diz, foi o mais complicado mentalmente neste período no Flamengo. Não estava tendo tantas oportunidades, a não entrada na final contra o Atlético me deixou frustrado. Ia para os jogos de treinos pensando que não ia dar certo. Olha aí, olha aí. E aí ele fala mais aqui. Pedro confirmou ao GE que aquela ideia de rever os planos para a sua carreira no meio do ano foi evaporada. Foco no Flamengo. É isso, Pedro. É isso. Às vezes você está no clube, você vive um momento mau, mas agora você está num momento bom. Você está jogando demais. Aquela jogada tua, aquele passe, aquela empurrada de bola para a Rascaeta foi algo absurdo. E eu estou sentindo, cara, que Pedro e Gabigol, Gabigol já é, né? Mas Pedro e Gabigol vão se tornar uma dupla de atacante histórica com a camisa do Flamengo. Eu estou sentindo isso, bicho. Eu estou sentindo isso. Não vou ficar lá falando muito não porque eu quero que dê certo. Então não vou ficar... O pessoal fala, pô, Pedro, você fica falando muito. Aí você vai zicar o negócio. Não zica, não. Não vou zicar, tá, gente? A entrada no final do jogo contra o Atlético que eu estava me referindo, só para deixar claro aqui, é contra a Super... Não, no jogo da Supercopa, que o Flamengo perde nos pênaltis, tá? Mas deu uma revanche já. Perdemos nos pênaltis lá, eliminamos eles na Copa do Brasil aqui, beleza? Vamos lá, vamos estar comentando aqui agora sobre o chileno Arturo Vidal, meus amigos. Segundo a jornalista Isabel Costa, o Arturo Vidal treina neste sábado e domingo no Nidrobu, mesmo com a delegação do Flamengo em Brasília, tá? Lá para o jogo contra o Curitiba, tá? Ele está no Nidrobu, vai treinar hoje e vai treinar amanhã. O jogador segue a programação de atividade no CT para estar apto para estrear contra o Juventude no próximo dia 20, no meio de semana, quarta-feira, jogo também em Brasília, lá no Maria Garrincha. Estão tudo em dica que teremos Cebolinha e Vidal no time do Flamengo para enfrentar a equipe aí do Juventude na quarta-feira. Daqui a dois dias, abre a janela. Esses atletas poderão ser inscritos. Inscritos podem atuar, só depende do técnico do Flamengo, do Dorival Júnior, escalar esses jogadores. Beleza? Tranquilão? Ó, se inscreve no canal, hein? Não foge não, não foge daqui antes de se inscrever não, hein, velho? Aperta esse botão vermelho e se inscreve se eu não cina, mas o like. Vamos lá, vamos estar passando aqui para o próximo assunto. Flamengo e Curitiba, vamos estar comentando aí arbitragem, escalação, enfim, jogadores pendurados. Está aqui, jogo no Mané Garrincha. Está aí, ó, transmissão do Premier com narração de Jade Rocha, comentários de Júnior, PVC e Sandro Meira Gritina, central do amigo, a central do amigo, que sempre protege o amigo árbitro, né? Mas vamos lá, vamos à provável escalação do time do Flamengo hoje. Quem defende a nossa meta é o goleiro Santos. A dupla de zaga deve ser formada por Pablo e Gustavo Henrique. Lateral direita, Mateuzinho. Lateral esquerda, Ayrton Lucas, né? Ali na meia cancha, Vitor Hugo, João Gomes e Diego. Mais à frente, Lázaro Marinho e Pedro enfiado como centroavante. Você vê um time bem alterado, né? Não tem nada a ver com aquele time contra o Atlético Mineiro. Dorival Júnior vem fazendo esse trabalho de rodízio no Flamengo, né? Ele acha que realmente tem que mesclar os jogadores ali, porque senão chegaremos no final da temporada com todo mundo estourado, assim como foi no ano passado. Os desfalques, Gabigol tá suspenso, Davi Luiz tem um problema muscular, se não me engano, na panturrilha, Rodrigo Caio lesão no menisco e o joelho esquerdo, e o Bruno Henrique, cirurgia no joelho e só volta no ano que vem. Jogadores pendurados, meu querido. Mateuzinho, Thiago Maia e Lázaro. Caso algum desses atletas tomem o cartão amarelo, estão de fora do confronto contra o Juventude, beleza? Ó, o Flamengo tem que tomar cuidado, principalmente, com o tal do Igor Paixão, cara. O Igor Paixão é muito bom jogador, tá? Um jogador agudo que joga ali pela esquerda, é uma correria danada, é habilidoso. O Flamengo tem que tomar cuidado com ele. Tem o Alefimanga do lado esquerdo, tem o centroavante que é o Léo Gamalho também, que o pessoal brinca, ah, é o Ibra do Curitiba, né? E aí você tem jogadores conhecidos como o Egídio na lateral esquerda, você tem o irmão do Leandro Castan, que era do Vasco, o Luciano Castan. Mas, cara, o Curitiba, ele tem um problema crônico, defensivo, tá? A defesa do Curitiba é o grande ponto fraco desse time. Estava assistindo Curitiba e Juventude, na casa do Curitiba, né? No domingo passado. E, cara, a defesa dos caras, bicho, não sei se é questão tática, questão técnica, enfim, mas é algo terrível. A saída de bola deles também não é algo bom, tá? É esse técnico deles aí, o Moringudo, né? Como é que fala o nome dele? Deixa eu ver aqui. Sei que é um técnico estrangeiro. Gustavo Moringudo, né? Esse técnico é um técnico ofensivista, ele vai pro ataque mesmo, ele tenta marcar pressão, tá? Não é retranqueiro. Não sei como é que vai se comportar o time de anti-flamengo, mas a defesa dele é um grande problema, tá? Vamos estar passando aqui pro próximo assunto. Putz, grila, cara. Quem apita o jogo é o senhor Flávio Rodrigues de Souza, de São Paulo. Esse árbitro foi aquele que expulsou o Gabigol em 2020, quando o Gabigol cai no chão. Ele fala que o Gabigol xingou ele, mas não tem leitura labial até hoje que comprove que o Gabriel xingou ele. Ele vai e expulsa o Gabriel. É esse cara, então, jogadores do Flamengo, tomem cuidado de campo, porque esse árbitro é um árbitro intervencionista. Ele intervém no jogo e gosta de mostrar um cartão vermelho. Ele quer ser a grande estrela do jogo. Então que o Dorival já tenha essa informação e tomem cuidado. Ainda bem que o Gabriel não vai jogar mesmo, cara. Vamos lá, bandeira número 1, Daniel Paulo Zioli, de São Paulo. Bandeira número 2, Gustavo Rodrigues de Oliveira. E o VAR é o senhor Rodrigo D'Alonso Ferreira, de Santa Catarina. Vamos lá, vamos estar passando pro próximo assunto. Cerca de 21, apenas de 21 mil ingressos foram vendidos pra esse sábado. Realmente uma carga baixa de ingressos aí vendidos lá em Brasília pra esse confronto contra a equipe do Coxa, beleza? Vamos lá, gente. Vamos estar comentando sobre mercado da bola. Ontem o jornalista italiano Fabrizio Romano trouxe uma notícia dizendo que o Flamengo negociava com o Oscar. No entanto, os outros jornalistas aqui do Brasil, o Mauro César, o Vene Casagrande, disseram que não existe. Existiu-se uma sondagem do Flamengo ao jogador a oito, nove dias atrás. No entanto, não existe negociação em curso. O André Hernandes, ex-jornalista do Grupo Globo, atualmente trabalha com streaming, tem canal no YouTube, né? Confirmou a informação do Fabrizio Romano. Falou, ó, Flamengo e o Oscar têm sim uma negociação em andamento para o retorno do Meia no Brasil. Então, apesar do Vene dizer que o Marcos Braz confirmou que houve uma sondagem na situação do Oscar oito, nove dias atrás. O mesmo disso que os valores e o tempo de contrato assustou. Eu acho que não vem, tá? Eu acho que não vem. Apesar do André Hernandes ser um grande jornalista também, eu acho que não vem. Porque é um salário muito alto. É um dos maiores salários do mundo. Se eu não me engano, ele recebe cerca de 10 milhões de reais por mês. O Flamengo nem sonha em pagar isso para um jogador. Os salários do Flamengo são bem distantes disso, tá? Então, realmente, não acredito que o Flamengo vá pagar um negócio desse aí para o Oscar, tá? A não ser que ele reduza drasticamente. Se fala em seis meses de contrato até o janeiro de 2000, enfim, né? Vamos ver. Eu não acredito muito, não, tá? Outra informação aqui do Vene, vamos lá? Muita gente comentando sobre o Diego Rossi, né? Que poderia estar vindo para o Flamengo, né? Um atacante uruguaio, o Flamengo retomou as negociações pelo Diego Rossi. Quando, na verdade, não retomou, tá, gente? O Diego Rossi é atacante do Fenerbahçe, é atacante lá do Mister agora. E o Flamengo não tem mais sequer interesse na contratação desse jogador. Até porque está muito bem servido com os seus atacantes. E se for buscar mais um, vai ser um atacante de velocidade. Não sei exatamente qual é a característica do Diego Rossi. Mas o Flamengo vai buscar um atacante de velocidade. Tendo em vista que desistiu da contratação lá do Luiz Henrique, né? Sobre Rodrigo Caio, outra do Vene. O Jesus, Jorge Jesus, não pediu a contratação dele, tá? Saíram em alguns veículos aí essa possibilidade. No entanto, o Jorge Jesus quer a contratação do Nino. O zagueiro do Fluminense, tá? Ao invés do Rodrigo Caio, Jorge Jesus quer contratar o Nino, que é do Fluminense, beleza? Tá aí, ó. Foi dito por uma pessoa que participou da negociação do Arão com o Fenerbahçe, que o Jorge Jesus quer a contratação do Nino, zagueiro do Fluminense. Vamos lá, gente. Eu vou estar comentando sobre o Endel, rapaziada. O Flamengo não desistiu da contratação do Endel, beleza? O Braz conversou lá com o Enê, disse que a janela de transferência está apenas no início e que não vai desistir. A não ser que o Zenit deia uma resposta categórica negativa para o Flamengo. O jogador da entrevista ontem é o Fábio Aleixo, um brasileiro que cobra o futebol russo, lá na Rússia em Loco, né? E ele disse, cara, que não sabe se vai ficar, não sabe se vai ir, mandou um abraço para a nação rubro-negra, mandou um tamo junto para a nação rubro-negra, enfim, né? Vamos ver aí se vem ou não vem. Sei que o Endel é um baita jogador, agregaria demais para esse time do Flamengo. Vamos estar comentando aqui agora sobre um áudio, rapaziada, aí do Flazueiro, do pai. Pois é, o pai do Wallace, beleza? Falando o seguinte, espero que as duas partes entrem em acordo e ele possa vir. Além de realizar o meu sonho, vai ser um bom reforço como jogador do Flamengo, afirma aí o pai, o pai do Wallace aí, falando sobre a possível transferência do seu filho para o Flamengo. Vai lembrar que o jogador está em negociação do Flamengo, parece que está tendo um amistoso da Udinese nesse momento, o Wallace está jogando, começou o jogo como titular, inclusive, e o agente do volante está na Itália e vai se reunir com o Udinese para tentar sacramentar a venda ao Flamengo. Negociação em andamento, beleza, rapaziada? Ó, dá essa moral para nós, se inscreve no canal, aciona o sino, amassa o like, beijão para todos vocês, valeu galera, saudações brunegras. Tchau. Tchau.